Segunda-feira depois do segundo domingo da quaresma. Se foi conveniente que Cristo sofresse da parte dos gentios, entregarão ele aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 20. No modo mesmo da paixão de Cristo lhe estava prefigurado o efeito. Assim o primeiro efeito da morte de Cristo, aproveitou aos judeus muitos dos quais foram batizados na ocasião dessa morte, como se lê na Escritura. Depois mediante a pregação dos judeus, o efeito da paixão de Cristo sentiram os gentios. Por isso foi conveniente que Cristo começasse a sofrer da parte dos judeus, e em seguida entregue por estes, a sua paixão se consumasse pelas mãos dos gentios. Cristo para mostrar a abundância da sua caridade, que o levou a sofrer, pediu do alto da cruz perdão pelos seus perseguidores. Por isso, a fim de os frutos dessa petição chegarem aos judeus e aos gentios, quis Cristo sofrer da parte de uns, como de outros. Os sacrifícios figurados da lei antiga não os ofereciam os gentios, mas os judeus. Ora, a paixão de Cristo foi a oblação de um sacrifício, pois Cristo sofreu a morte movido da caridade, por vontade própria. Mas o sofrimento que lhe infringiram os perseguidores não foi sacrifício, mas pecado gravíssimo. Como diz Santo Agostinho, quando os judeus disseram, a nós não nos é permitido matar ninguém, entendiam significar que não lhes era lícito matar ninguém por causa da santidade do dia festivo, que já começavam a celebrar. Ou isso diziam, como ensina São Crisóstomo, porque queriam matar a Jesus não como transgressor da lei, mas como inimigo público, por se ter feito rei, do que não lhes competia julgar. Ou porque não lhes era lícito crucificá-lo, como desejavam, mas sim lapidar como fizeram com Estevão. Ou melhor dizendo, que pelos romanos a quem estavam sujeitos, era lhes negado o poder de matar.